Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer negou hoje que haverá restrição para saques de contas inativas do FGTS. Ele confirmou que vai liberar todo o saldo, independentemente do valor. Mas atenção, não adianta ir a uma agência da Caixa Econômica agora. O repórter Paulo LaSalve explica para a gente como vai funcionar o saque. Olá, Paulo. Olá, Roberto. Boa noite. Olha, Roberto, o governo federal tomou essa decisão em dezembro do ano passado com o objetivo de injetar recursos na economia e permitir que as pessoas possam ou pagar dívidas ou ampliar o consumo. Tem direito a sacar os recursos de contas inativas do FGTS, aqueles trabalhadores que tinham essa conta inativa junto ao Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço, até dezembro de 2015. O que é uma conta inativa? É aquela que deixou de receber recursos do empregador e do empregado, porque o contrato de trabalho entre as partes foi extinto. Agora, em fevereiro, o governo vai divulgar o cronograma de saques dessas contas inativas. E respondendo a sua pergunta, os trabalhadores que têm essas contas inativas no FGTS podem acessar e consultar essas contas de algumas maneiras. Eles podem ir direto a uma agência da Caixa Econômica Federal, fazer isso pelo portal da Caixa na internet ou pelo Internet Banking, que é um dispositivo, um aplicativo que o banco oferece para celulares, por exemplo, ou pelo telefone que é o 0800 726 0207. Mas o mais interessante é o trabalhador já fazer a consulta e ficar atento com esse cronograma que vai ser divulgado pelo governo no mês que vem. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Muito obrigado pelas informações. E o ministro da Defesa, Raul Jugman, visitou hoje o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras em Dourados, no Mato Grosso do Sul. De lá, o repórter Ney Pereira tem os detalhes. Depois de passar pelo Amazonas, o ministro da Defesa, Raul Jugman, esteve em Dourados, no Mato Grosso do Sul, para visitar o projeto do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. O Sistema foi desenvolvido pelo Exército e vai permitir a fiscalização da faixa de fronteira do Brasil com 10 países da América do Sul e ajudar no combate ao tráfico de drogas e contrabando de armas. O ministro anunciou ainda um investimento de R$ 470 milhões neste ano no projeto do Sistema Integrado de Dourados, no Mato Grosso do Sul, Ney Pereira. E hoje, em São Paulo, o ministro Mendonça Filho se reuniu com professores e representantes de organizações não governamentais para discutir temas ligados à educação. De São Paulo, o repórter José Luiz Filho tem mais detalhes. O ministro Mendonça Filho veio à capital paulista hoje para três reuniões. Na primeira, às 9h30 da manhã, ele se encontrou com professores de um projeto social numa universidade particular. Depois, às 11h, ele veio aqui para a Secretaria Estadual de Educação, onde se reuniu com representantes de organizações não governamentais e institutos de educação para falar sobre projetos de alfabetização. Às três da tarde, aqui mesmo na Secretaria de Educação, Mendonça Filho participou de uma reunião para debater a Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular é uma ferramenta que vai ajudar a orientar a construção do currículo da educação básica no país, desde a creche até o final do ensino médio. Na prática, esse documento vai definir quais serão os conteúdos ensinados em matemática, linguagens e ciências da natureza e ciências humanas. A Marinha soltou notas sobre o avião que caiu, com destino a Paraty, no Rio de Janeiro. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o ministro Teoriza Vaz, que estava na lista de passageiros. Ao vivo, a repórter Luana Karen tem mais informações para a gente. Olá, Luana, boa noite. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite a todos. Na nota, a Marinha informa que tomou conhecimento, por volta das 13h45 de hoje, da queda de uma aeronave na altura da Ilha Raza, em Paraty, no Rio de Janeiro. Imediatamente, a agência da Capitania dos Portos, em Paraty, enviou ao local do acidente uma equipe, a fim de prestar apoio na busca aos tripulantes da aeronave. Ainda segundo a nota, no momento, 50 militares e 3 embarcações da Marinha estão envolvidos nas buscas, além da equipe do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro e de barcos pesqueiros. A nota da Marinha informa também que o navio-patrulha oceânico Amazonas suspenderá para o local do acidente. A Força Aérea Brasileira também divulgou algumas informações sobre esse acidente. Segundo a FAB, o avião decolou às 13h do Campo de Marte, em São Paulo. Às 12h20 da tarde, o Salvaero, que é o Serviço de Busca e Salvamento da FAB, foi acionado. Havia também, segundo a Força Aérea Brasileira, quatro pessoas a bordo. E uma equipe do Seripa, que é o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes, já está no local para investigar as causas desse acidente que pode ter vitimado o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Roberto. Obrigado, Luana, por essas informações. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações, ou às 7h da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.